Aliás, o Eduardo, ele resolveu me fazer uma gracinha, botando meu nome também nos stories, não sei o que, porque o negócio do veto do fundo partidário, eu falei pro Bolsonaro, veta então que eu quero ver, ó, ele vetou, tá, ele vetou, vão ter de votar um fundo que vai ficar mais de 5 bilhões, agora uma coisa ele liberou, né, uma coisa ele liberou, que aí sim, a grande esbórnia, a esbórnia realmente está naquilo que ele liberou e naquilo que ele não vetou, do que é que eu tô falando, vai? As chamadas emendas do relator na peça orçamentária do ano que vem, foi uma mudança em relação ao que havia sido anunciado na semana passada, alegando motivos de política fiscal, o Planalto havia anunciado na sexta-feira que o presidente vetaria esse dispositivo, ontem, no entanto, o governo voltou atrás e manteve essas emendas, emendas que estão por trás do esquema do orçamento secreto, do Bolsolão, alvo de questionamentos pelos órgãos de controle, essas emendas aumentam a fatia do orçamento nas mãos de parlamentares, o anúncio do Planalto de que Bolsonaro iria vetá-las desagradou deputados e senadores que já se organizavam pra derrubada desse veto. Isso, organizar pra derrubar o veto, a mesma coisa, aí ele vetou o fundo partidário, né, o fundo partidário, o fundo eleitoral, não, não será 5,7 bilhões, bom, os congressistas vão decidir quanto será, e acabou. Não, é mentira, não ficaram os 2 bilhões, então passe, vamos lá, passe a defender os 2 bilhões, o senhor disse que era favorável, 2 bilhões e pouquinho. Manteve a sem-vergonhice do orçamento secreto? Manteve, porque mantendo a sem-vergonhice do orçamento secreto, não se fabricam os votos para impeachment, não é mesmo? Não é isso, senhor? É isso, e o senhor sabe disso.